As vagas são para açougueiro, ajudante de motorista, ajudante de oficina, auxiliar de escritório, babá, caldeireiro, classificador de café, confeiteiro, consultor de vendas, costureira, doméstica, garçom, líder de vendas, mecânico de refrigeração, de suspensão, montador de máquinas agrícolas, motorista de cargas perigosas, motorista de cargas pesadas, nutricionista, operador de máquina de rebenefício e catação de café, padeiro, programador de turno CNC, programador e operador de centro de usinagem, soldador, tapeceiro, técnico em refrigeração, técnico em RH, técnico em segurança do trabalho e vendedor.